Olá pessoal, estamos de volta agora para o quarto bloco. O quarto bloco vai funcionar da seguinte forma, tema livre, candidato pergunta para candidato. Cada candidato pode ser perguntado até duas vezes, do mesmo sistema de sempre, um minuto, três minutos, um minuto. Mas antes, nós não demos um minuto para o candidato Marcelo falar de educação. Antes, o candidato Marcelo vai ter um minuto e depois vamos para o quarto bloco. Bom, eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse recinto, também quem está em casa assistindo, ou no YouTube, ou também ouvindo pelo rádio, pensa comigo dessa forma. Não é admissível criança que sai da escola sem aprender, ler e escrever. Nós temos que colocar com qualidade o reforço escolar nas escolas. Hoje não funciona. É uma realidade triste, que eu lamento muito, porque sou o autor da lei municipal que cria o reforço escolar municipal, mas nós não temos aplicabilidade dessa norma jurídica local. Vou, como prefeito, implantar essa lei em parceria com professores, professoras, para garantir ao aluno o ensino nas séries iniciais de qualidade, para que ele saia da escola convicto de que aprendeu algo para o seu futuro. Muito obrigado, candidato Marcelo. Então, nós vamos para o quarto bloco. Vamos sortear quem vai começar fazendo a pergunta. Denilson Ziroldo vai fazer a pergunta. Tem um minuto para fazer a pergunta para o candidato Marcelo. Tema livre. Candidato, vamos falar um pouco na educação, então. Qual a sua opinião sobre a qualidade da merenda municipal? O candidato Marcelo terá três minutos para responder a pergunta do candidato Denilson. Merenda escolar é um assunto de extrema importância para a saúde, para a vida do aluno. Ele vai para a escola, tem que se alimentar bem. Nós defendemos uma parceria entre os pais de alunos. Isso já existe, mas temos que ampliar com as nutricionistas para debaterem, para encontrarem alternativas e garantirem merenda de qualidade. Nós temos hoje uma oferta boa de frutas, de legumes para as crianças. Porém, algumas falhas também acontecem e não comprometem o todo. O trabalho das merendeiras, o trabalho que as merendeiras desenvolvem diariamente, servindo mais de 20 mil refeições por dia, é um trabalho louvável, digno. Até porque elas colocam na boca da criança o seu tempero, o seu sabor com muito amor. Nós queremos, além de oferecer uma merenda de qualidade para que os pais tenham a certeza que a criança está bem cuidada na sala de aula, na escola, oferecer também o ensino com tecnologia da informação, com reforço escolar, escolas bem cuidadas. Eu já me propus, no primeiro semestre do ano que vem, como prefeito, levantar dados das escolas e creches municipais. Todas elas. Quais são as reformas emergenciais para garantirmos prédios de qualidade? Para que as diretoras esqueçam um pouquinho da questão física de manutenção, de pintura, de eletricista, de pedreiro, encanador, e cuidem com mais detalhes da questão pedagógica que ensina a criança. E nós vamos fazer isso. Vamos designar uma equipe de manutenção permanente para fazer manutenção periódica, com agendamento nas escolas, e tirar essa função das diretoras. Elas não se formaram para isso em pedagogia. Elas não são formadas para poder cuidar de eletricista, de encanador, marceneiro, serraleiro, não. Nós precisamos liminarmente designar uma equipe para isso, para cuidar das escolas. E faremos isso. Foi proposta minha na Câmara de Vereadores, de forma coerente, mantenho a proposta no plano de governo para executar a partir do primeiro dia do ano que vem. E a merenda, volto a dizer, nós precisamos sim dar essa qualidade, buscando resolver as dificuldades que nós temos no caminho, os obstáculos. O que não é bom tem que ser cortado. O que não dá certo tem que ser melhorado. Sempre ouvindo as nutricionistas, as merendeiras, ao lado. Serei um prefeito presente, com o servidor, ouvindo para poder ajudar. Muito obrigado, candidato Marcelo. Candidato Denilson terá um minuto para réplica. No seu programa de governo, o senhor diz que vai melhorar. Melhorar. Nós só melhoramos aquilo que está ruim. Então o senhor vai concordar que aquelas denúncias que foram feitas por este vereador, onde a merenda escolar estava em algumas escolas em péssima qualidade, como foi inclusive presenciado por este vereador. Salsicha, carne sendo cozida com vinagre para se tirar o sabor do sebo. E isso comprovadamente pelas nutricionistas na Câmara Municipal e pela Secretária de Saúde. Só que naquela época em que eu fiz a denúncia, o senhor foi contra. Disse que era mentira e que eu não estava falando a verdade. Que neste momento, aonde o senhor diz que vai melhorar, então o senhor passa a acreditar nas palavras deste vereador. Agora nós teremos para finalizar o vereador. Candidato Marcelo, um minuto. Eu acho sim muito justa qualquer reclamação em relação à merenda que busque melhorar. Mas não o espetáculo, não mostrar um pão vazio, como se toda merenda fosse ruim nas escolas. Isso criou uma insatisfação tão grande. O senhor recebeu três vaias naquela sessão de Câmara. O senhor lembra? Das merendeiras. Ficaram descontentes, ficaram inconformadas, porque trabalham com dificuldades, com o que tem na manga. Não é fácil. E o senhor sempre mostra na Câmara situações miúdas e transforma num grande espetáculo. Eu falei que o senhor ridicularizou aquela sessão de Câmara. Me lembro como se fosse hoje. Câmara lotada, presente. O senhor disse para as professoras, para as diretoras, que as professoras tinham que ter mais educação, o que impressionou a categoria. Então, em relação à merenda, concordo com as críticas justas, porém, não com o espetáculo que é feito para a promoção política e pessoal. Muito obrigado. Agora, nós temos a pergunta, que será feita pelo candidato Marcelo, que terá um minuto para tema livre ao candidato Denilson. Um assunto muito importante que preocupa qualquer gestor público, que, se não tiver conhecimento, vai se complicar. O senhor disse recentemente para um jornal, em relação aos precatórios, o senhor tem uma visão diferente dos precatórios. Para o senhor, o que são precatórios? E o que o senhor vai fazer para garantir o pagamento dos precatórios sem tirar dinheiro de outras áreas? Agora, nós teremos o candidato Denilson. Três minutos para a resposta. Temos que seguir a justiça, a lei. Precatórios são obrigação e temos que cumprir. Como iremos fazer? Quando nós falamos que podemos negociar, não é negociar os precatórios num total. Nós podemos negociar, por exemplo, falta de creche teve multa, é precatório. Multas ambientais, onde o governo deixa acontecer graves problemas, torna-se precatórios. E CAD, que é hoje um dos maiores valores em precatórios. Esses precatórios nós podemos negociar, mas nós devemos fazer o pagamento em sequência. O governo atual já vai deixar empenhado para o próximo governo. E nós iremos cumprir, dentro de todas as obrigações que o município tem de fazer. Pagar por lei, somos obrigados, mas podemos negociar. E vamos negociar, sim, porque nós não podemos fazer com que o município pague pelos erros de outros governos. O candidato Marcelo terá um minuto para a réplica. Precatórios são requisições de pagamento que o TJ emite. Segundo grau, julgou, tem que pagar. São inegociáveis. Consomem 3,4% do orçamento municipal. Má gestão anterior. Acabaram com as finanças públicas. Estrangularam o caixa da prefeitura. Os precatórios são, na verdade, um compromisso inadiável da prefeitura. Se não pagar, o valor é sequestrado dos cofres públicos. Nós temos 10% dos precatórios alimentares. Servidor público que tem seu direito tem que ser garantido. Foi até o judiciário, recorreu, tem seu direito, vai ter que receber. 10% são alimentares. 90% são desfornecedores. Que não receberam da prefeitura por más gestões. Então, nós não podemos cuidar disso com desconhecimento. Temos que conhecer o que falamos e pagar de acordo com a legislação. Muito obrigado. Agora nós teremos um minuto para a conclusão do candidato Denilson. Avaré não tem uma Câmara de Conciliação de Precatórios. Estamos usando a lei do Estado. Mas nada nos impede de termos uma lei municipal coordenada pelos procuradores municipais. E podemos deixar claro que está suspenso um precatório, por exemplo, em Avaré num total que chega a quase 50 milhões de reais. E essa cobrança está suspensa. Então, podemos sim negociar aqueles precatórios que eu acabei de dizer que são multa por falta de creche, multas ambientais e ECAD. Podemos e vamos fazer isso. E faremos esta Câmara de Conciliação em Avaré. Muito obrigado. Agora nós temos a próxima pergunta feita pelo candidato Denilson, que terá um minuto para a sua pergunta tema livre. O senhor fala em contratação de médicos especialistas em seu programa de rádio e de governo. A partir de quando haverá a contratação de um número maior de profissionais para atender a demanda de urgência e emergência e ao mesmo tempo oferecer atendimento para outras especialidades médicas conforme prevê seu plano de governo? E de que forma serão essas contratações? Agora nós passaremos para o candidato Marcelo que terá três minutos para a sua resposta. Fico feliz se o senhor ouviu meu programa de rádio. Até porque a gente propõe algo que seja realizável. Nós queremos aumentar o salário dos médicos porque a carreira do médico exige algo que seja mais atrativo. Nós não temos hoje em Avaré um salário para atrair médicos. Concurso público você não atrai ninguém ninguém tem interesse. É o consultório é outro cargo. Nós queremos primeiro fazer uma reformulação de acordo com o que pode ser feito em relação ao limite prudencial. Isso pode levar um, dois anos mas nós temos que respeitar a legislação. E concurso público a porta de entrada. Nós estamos na expectativa da inauguração da UPA. Eu tenho comigo o desejo pessoal e a missão de no primeiro semestre do ano que vem inaugurar a UPA. Ficar lá o tempo todo para poder fazer com que a obra funcione e que cheguem os equipamentos necessários para funcionar a UPA. A UPA é uma conquista do município de Avaré de 2011. Ex-prefeito Rogério Barquete do qual fui secretário de comunicação e também de governo. Participei das reuniões que conquistaram a UPA para Avaré. E nós temos então quase aí falta pouca coisa eu lamento muito o atraso da obra da UPA. Reclamei muito na Câmara Municipal apontei as falhas a demora a morosidade nós não temos fiscais do município para cobrar com rapidez essa obra então com a UPA nós teremos um atendimento de urgência e emergência respondendo mais qualificado e mais aparelhado. médicos nós temos que dar valor à carreira a gente sabe que tanto os dentistas como os médicos precisam de uma atenção maior em relação à sua carreira e nós queremos sim médicos especialistas cardiologistas oftalmos ginecologistas eu estou andando pela cidade do Irgambini não tem um ginecologista tem que buscar auxílio em outras regiões da cidade as mulheres que querem se tratar se cuidar ter aí um atendimento qualificado isso é liminar não tem recurso temos que sentar em janeiro estudar algumas possibilidades para contratar médicos especialistas até porque a fila de espera é muito grande 3, 6 meses um ano para uma consulta médica não podemos mais permitir que isso aconteça a varé esse ano tivemos 80 milhões de reais investidos na saúde pública o dinheiro o dinheiro está aí existe nós precisamos talvez de uma gestão maior ter os dados na tela do computador e informatizar a saúde para economizar e dar mais eficiência no serviço público vamos contratar médicos de acordo com a disponibilidade financeira vamos chamando os médicos em concurso público que tem aí uma atração maior muito obrigado candidato Marcelo agora um minuto para a réplica do candidato Denilson concurso público nós vamos acabar de quebrar o município temos sim que fazer a valorização das empresas de médicos que existem em Avaré temos que fazer com que essa empresa levante e vá atender no pronto-socorro dar prioridade para essas empresas fazer parceria com a Santa Casa de Avaré para que não precisamos mandar paciente para outros municípios fazer a Casa da Mulher ser valorizada fazer com que essa mulher não fique nos postos de saúde existe dentro da Casa da Mulher uma ampliação e podemos levar esta mulher lá para a Casa da Mulher não deixar ela num pronto-socorro é isso que temos que fazer planejamento antes de iniciar qualquer governo mas com os pés no chão não vamos fazer furor vamos fazer sim uma saúde voltada à população agora volta para o candidato Marcelo para concluir essa questão a contratação de médicos via empresa é uma alternativa secundária porque não tem concurso público um governo não pode se amparar o tempo todo em empresas um dia ela quebra vai embora e aí o atendimento qual o vínculo que tem o médico com o município e é uma função de muita responsabilidade são vidas sendo cuidadas e tratadas você não pode ter a esperança de que uma empresa fará todo o atendimento não é assim a forma correta de fazer talvez o senhor não conheça é contratação de médicos via concurso público a forma legal a forma que você tem vínculo com o médico agora em relação a empresas também não podemos dizer que vai ser essa ou aquela empresa a concorrência é pública aberta para quem quer participar e isso quem diz é o direito público que deve ser então aí o norte de todo o candidato prefeito muito obrigado candidato Marcelo que fará a última pergunta do bloco tema livre para o candidato Denilson um minuto para a sua pergunta candidato Denilson nós temos uma cidade bastante complexa em crescimento territorial vários bairros novos o que o senhor fará para resolver o problema da rua Abdalaspani em Avaré candidato Denilson terá três minutos para a resposta olha quando nós assumimos qualquer local nós temos que conviver dentro daquele local quando nós assumimos a Santa Casa assumir a Santa Casa sem nem nunca ter usado um jaleco quando assumimos a APAI nunca tinha visto uma estrutura da APAI então eu acho que a partir do instante em que você assume uma secretária uma prefeitura nada mais justo que é escolher profissionais adequados escolher pessoas capacitadas e ir nos locais para ver o problema em si não posso hoje falar corretamente o que faria porque talvez eu não tenha ido a este local e visto o problema em loco mas tenho certeza que assumindo a prefeitura de Avaré não só esta rua mas a cidade num todo nós encontraremos soluções junto a prefeitura junto aos secretários falar exclusivamente de um único problema especificamente em um único local eu posso estar enganado e correr e incorrer em erros graves e eu não quero fazer isso diante de a minha administração a minha administração será voltada para um todo e dentro desse todo nós encontraremos soluções porque os secretários serão capacitados não sei qual seria talvez a solução que o senhor acharia exclusivamente para este local eu procuraria informações técnicas informações capacitadas para eu não incorrer em erros muito obrigado candidato Denilson agora nós teremos para a réplica o candidato Marcelo um minuto você que está em sua casa sabe e conseguiu perceber que o candidato não conhece Alvaré até porque a rua Abdalaspane ele foi lá ele esteve lá fez um vídeo mostrou os muros de arrimos do Camargo com dificuldades mas assim não tem a percepção dos locais da cidade do que precisa ser arrumado e melhorado mostrou na câmara um vídeo bombardeou governo e é o governo do estado que não manda recursos através do CDHU então conhece foi até a rua Abdalaspane que é uma rua que todos nós conhecemos porque a demanda ali é muito grande em relação aos muros de arrimos e nós precisamos ter o contato conhecer a cidade para fazer uma gestão qualificada e eficiente o prefeito Paulo Inovaes se elegeu com a bandeira que foi presidente do hospital da Unimed foi o prefeito que deixou a desejar a hospital não é qualificação para ser prefeito nós temos agora um minuto para a finalização pelo candidato Denilson eu não preciso conhecer a cidade na minha cabeça eu preciso conhecer a cidade nas estruturas que nós iremos junto com os secretários eu não sei nome de ruas várias mas eu sei o problema e também as vezes não sei a solução mas teremos sim pessoas capacitadas para isso o muro de arrimo como o senhor mesmo disse que o senhor tanto falou o seu governo que hoje é apoiado que apoia o senhor não fez nada nem a ideia que um mísero dentista deu de fazer um chanfrado então não preciso conhecer de cabeça o local que as pessoas moram eu preciso adentrar dentro da casa das pessoas que moram na cidade e tentar resolver o problema e não ficar simplesmente dizendo se eu sei ou se eu não sei o bairro que nós estamos indo muito obrigado terminamos esse bloco e dentro de dois minutos voltaremos para o próximo bloco muito obrigado debate eleições avaré dois mil e seis realização do vale tv informação é tudo o valor o o o o o o o Obrigado.